RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios e vamos utilizar o Teorema do Valor Intermediário para justificá-los. E temos o seguinte aqui. Seja g igual a 1 sobre x, podemos usar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que existe um valor c, de modo que g seja igual a zero e que c esteja entre menos 1 e 1, se sim, justifique. Bem, para utilizar o Teorema do Valor Intermediário, você precisa que a função seja contínua no intervalo determinado. E, no primeiro exercício, a função deve ser contínua neste intervalo aqui. Mas observe que a função não é definida quando x é igual a zero. Portanto, não podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário. Então, eu posso escrever aqui, não. E, justificando, podemos colocar porque g não é contínua em menos 1 até 1. E isso acontece porque não é definida em x igual a zero. No segundo exercício, nós temos... Podemos usar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que a equação g igual a 3 quartos tem uma solução neste intervalo? Se sim, justifique. A primeira coisa que temos que fazer é olhar para o intervalo. Observe que de 1 até 2, a função está definida. Ou seja, qualquer valor que colocarmos na função entre 1 e 2, nós vamos conseguir resolver. Portanto, nós podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário. E, justificando isso, nós podemos dizer que g é contínua no intervalo fechado de 1 até 2. e, como justificativa disso, você pode escrever que g é definida para todo o número real x diferente de zero, pois funções racionais, que é o caso da nossa função g , são contínuas em todos os pontos de seus domínios. Ou seja, é isso aqui que faz a função g ser contínua neste intervalo. E, para justificar isso utilizando o Teorema do Valor Intermediário, você pode utilizar estes extremos aqui. Ou seja, você pode colocar que g vai ser igual... Se eu substituir aqui, vai ser 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, g é igual a 1. E g vai ser igual a 1 sobre 2. Então, igual a 1 sobre 2. Então, 3 quartos está entre g e g . Portanto, pelo Teorema do Valor Intermediário, que nós podemos chamar de TVI, existe um x que está no intervalo fechado 1, 2, tal que g é igual a 3 quartos. Portanto, neste exercício, nós podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que a equação g igual a 3 quartos tem uma solução neste intervalo. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!